Olá, eu sou a Suelen Sulfen e começa agora mais um podcast Clube Pet, um canal de dicas e informações sobre esse incrível mundo pet. Hoje vamos dar dicas para alimentar e nutrir os pets da melhor forma. E para falar sobre este assunto tão importante, estamos aqui com a médica veterinária Ana Clara de Atino. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Su, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje com esse tema que é a especialidade da Matsuda Pet, que é a alimentação dos cães e dos gatos. É isso mesmo, então como escolher uma ração de qualidade, já que a Matsuda Pet tem diversas marcas no mercado que atendem às necessidades nutricionais dos pets, tanto os cachorros quanto os gatos. Sim, então Su, é bom a gente pautar que todas as linhas, elas possuem, elas são alimentos completos e balanceados. Então aquela quantidade que está recomendada no rótulo, ela já tem a quantidade de gordura, dos lipídios, das proteínas, dos carboidratos, minerais, vitaminas, todas necessárias que o cão precisa para ele crescer bem, para ele crescer saudável. Mas eu particularmente gosto muito quando a gente vai para as linhas prêmio especial e a superprêmio, porque a gente já começa a falar de ingredientes funcionais. E quando a gente coloca esses ingredientes mais específicos, a gente está falando de uma longevidade e de uma qualidade de vida do pet. Então, por exemplo, temos a polpa de beterraba, que ela tem fibras que são moderadamente fermentáveis. Então, lá no trato em gastrointestinal, a gente vai manter um equilíbrio entre bactérias boas e negativas, bactérias positivas e as bactérias maléficas, que a gente diz que são as negativas. Ao mesmo tempo que ela nutre o tecido, essas bactérias, as boas, elas produzem ácidos graxos voláteis e esses ácidos graxos, eles nutrem o tecido ali do intestino. Então, ao mesmo tempo que eu promovo um equilíbrio nas bactérias, eu também promovo uma saúde intestinal. Tem também alguns outros ingredientes, como por exemplo, EPA e DHA, que são frações específicas do ômega 3 e essas frações que auxiliam na parte funcional do organismo como um todo, porque o ômega 3 age a longo prazo, a gente nunca fala a curto prazo, ele demora um tempo, mas se ele está inserido na alimentação desse cão, desse gato constantemente, no futuro a gente fala de uma ação pró-antiinflamatória. Não que ele seja um anti-inflamatório, mas ele tenha essa ação. Então, eu estou falando de prevenção de uma inflamação, prevenção do aparecimento de algumas doenças lá no futuro. Então, dando constantemente, a gente consegue fazer essa modulação através da alimentação. Fora também que, por exemplo, nos gatos, a gente tem um equilíbrio no pH urinário, que é importantíssimo para a gente evitar a formação de cálculos. Ou seja, não é simplesmente fornecer uma comida para matar a fome do seu animal de estimação, é pensar na vida dele, na longevidade, dando o que existe de melhor para ele. Sim, mas é igual a gente. A gente precisa, na nossa alimentação, nós temos a parte do carboidrato, que é necessária, a proteína, os legumes também, que são necessários. A gente faz tudo isso, mas de forma prática. A gente coloca tudo isso dentro de um saquinho para poder facilitar também para o tutor. E quando a gente está falando de prêmio e superprêmio, a gente está falando de um prato ainda mais completo. Daí já é pensando na longevidade e na qualidade de vida mesmo desse pet. Muito bem. Alimentos concorantes realmente fazem mal aos pets? Olha, Su, nós não temos evidência científica de que faz mal. tanto para os pets, quanto para a gente. Salvo aqueles casos que existe algum tipo de alergia ou algum tipo de intolerância mesmo conhecida. Mas ele está inserido na nossa alimentação, tanto nos refrigerantes, no iogurte. E nós não temos níveis de que faz mal. Mas ele também, por outro lado, não tem nenhum valor nutricional. Então, se ingerir uma dieta concorante, uma dieta sem corante, do ponto de vista nutricional não vai fazer diferença. Claro, né? Se ele não tiver nenhum tipo de alergia ou de reação. Nesse caso, o tutor fica aberto a escolher o que ele quer. Se ele quer uma concorante ou sem corante. E para isso, a Matsuda tem as opções. A nossa linha Prêmio Especial, Super Prêmio, a gente tem a Vitamax Natural, que ela é tanto sem corante, quanto o antioxidante também é natural. A nossa linha Super Prêmio é a mesma coisa. E vai de uma filosofia do tutor mesmo. Nós temos os dois para oferecer. Tá certo. A dieta de um pet, ela pode ser complementada com alimentos além da ração? Se sim, quais alimentos estão liberados? Aí é um ponto um pouco delicado, porque assim, ou a alimentação em si, ela não precisa, porque ela é completa. Como eu já falei, tá tudo resumido ali naquela porção do pacotinho que tá falando ali no rótulo do produto. Porém, há alguns casos que a gente pode fazer por opção do tutor, porque ele quer ter esse carinho a mais, ele quer ter essa proximidade, fora da alimentação, só seca, né, ele quer fornecer alguma outra coisa, e a gente pode. Via de regra, a gente separa 10% das quilocalorias totais desse animal, a gente pode separar 10% para fornecer outros alimentos sem ser a ração, o que é o alimento completo. Nesse caso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as opções que a gente vai oferecer, porque, por exemplo, primeiro que a gente já tem que calcular a quantidade de quilocaloria, e outra é a qualidade desse produto. Eu sempre recomendo ser frutas ou legumes. Então, claro, uva, proibidíssimo, nunca uva, mas a gente tem outras opções que, de preferência, menos doce, para você dar um volume maior e dar uma maior saciedade. Então, pode dar, por exemplo, um morango, um legume bem legal, é o chuchu, porque tem muita quantidade de água, então você pode dar bastante quantidade que não vai alterar tanto o valor calórico. E o cuidado, que eu deixo o alerta, que é muito comum de eu ver, são a suplementação, suplementação não, né, o enriquecimento ali desse potinho com alguma fonte de carne, uma proteína. Então, por exemplo, um frango, uma víscera. O problema não é em melhorar a quantidade de proteína, isso porque a quantidade que está ali no rótulo já é o suficiente. O problema é que quando a gente coloca, enriquece, a gente também traz junto o fósforo. E a gente precisa de um equilíbrio entre cálcio e fósforo na dieta. O que? A ração, ela já é formulada certinho para ter a quantidade. Se eu estou adicionando, eu estou desbalanceando. E o problema de desbalancear é que, se ficar errada essa proporção, a gente começa a mexer na liberação de hormônios. Então, o hormônio da paratireoide, a gente pode alterar a mineralização dos ossos e desenvolver uma doença que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário nutricional. O que está aparecendo recentemente na clínica, a gente começou a ver mais a incidência dela, justamente por causa dessas suplementações. Às vezes, não necessariamente com uma fonte de proteína, uma víscera ali, mas às vezes do suplemento em si, do pozinho. Sabe? Que o tutor coloca achando que precisa, mas não precisa porque aquele alimento já é completo. É, tem que prestar bastante atenção nisso. E se você quiser fazer um agrado para o seu animal, você tem aí os biscoitos, você tem as tirinhas, né? Então, você pode continuar seguindo essa alimentação ideal sem precisar descansar nenhum alimento humano na vida deles. Sim. E para aqueles cães que já estão acostumados com um franguinho, com uma carninha, a gente pode colocar o caldo do cozimento. Então, por exemplo, preparou, ao invés de você pegar o peito do frango para colocar lá, ou, não sei, a víscera para colocar lá, pega o caldo, porque aquilo ali já vai ter um atrativo para ele. E só de misturar, às vezes, ele já vai ingerir, porque tem cachorrinhos que eles são mais, mais, um pouco mais seletivos, né? Para esse paladar. Então, um paladar mais seletivo, e para isso a gente consegue colocar muito bem essa estratégia, assim que geralmente eles aceitam. Tá certo. E qual que é a quantidade ideal de área de alimento para um pet, considerando a sua idade, a sua raça e o seu porte? Aí a gente já fala de um perfil. Por exemplo, na pergunta mesmo, você já falou de uma raça, de um porte, então depende de qual raça, de qual porte, claro, de qual espécie a gente está falando, se é um cão, se é um gato. E o nível de atividade? Porque isso é muito individual. Às vezes, por exemplo, pensa numa ninhada. Uma mamãe saudável, teve uma ninhada saudável. Oito cachorrinhos. Nesses oito cachorrinhos, você vai ver, vai ter um, dois, que são maiorzinhos, vão ter dois que são menorzinhos, vai ter aquele que é mais serelepe, tem aquele que é mais quietinho no cantinho dele, e dentro dessa mesma raça, que seria a da mesma ninhada, a gente vai ter diferenças individuais, tanto de tamanho, quanto de, daí vem a proporção de massa magra, de consumo de energia, quanto de atividade física. Então vai ser muito individualizado. De forma geral, a gente usa como base o que está no rótulo. Então, lá atrás, a gente tem a tabelinha, estimando o quanto que ele precisa, mas aquele rótulo, ele é pensado para um animal que tem uma baixa atividade física. Então, às vezes, aquela quantidade precisa ser ajustada. Como que você pode fazer isso? Se você não conseguiu o auxílio de um médico veterinário, que a gente sempre recomenda que tenha um auxílio, vai observando o score corporal. Então é o que a gente comentou no podcast passado, por exemplo. que a gente vai avaliar. Consigo contar as costelinhas com facilidade? Ele está com uma cintura? As costelinhas estão aparentes ou não? Se tiver aparente, é porque ele está magro demais, talvez eu possa aumentar um pouco a quantidade dessa ração. Se ele está no score corporal ali ideal, que é o 5, consigo palpar um pouquinho as costelas com facilidade? Ele está com uma cinturinha? Nada muito exagerado? Dentro da normalidade, eu posso manter. Se eu já estou vendo que ele está mais quadradinho, não tem mais aquela cinturinha, está com um pouco mais de gordura ali na região torácica, aí eu já tenho que dar um alerta de que eu preciso reduzir a ração desse animal. Mas eu preciso fazer um adendo, que é a redução da ração normal que você está dando para ele, dessa ração convencional, vai depender muito do nível de sobrepeso que ele tenha. No sobrepeso, é uma obesidade. Porque se ele estiver ali entre um 7, um 8, até mesmo um 9, a gente não pode fazer uma redução de peso com essa alimentação normal. A gente precisa passar por um período de tratamento, de redução de peso com um alimento ideal, para depois, quando ele tiver perdido peso, no momento de manutenção, aí eu consigo voltar com a alimentação normal. Certo. A gente tem que ficar de olho, realmente, na alimentação deles. Além dos alimentos sólidos, nós devemos falar também sobre os líquidos? Quais devem ser oferecidos e com qual frequência? Alimento líquido, talvez um sachê, né? O sachê, ele tem uma baixa quantidade de caloria, porque ele é 80% de água. Então, claro, se for fornecer e ele não é um alimento completo, isso você pode ter a informação no rótulo, vai na regra dos 10% que eu comentei anteriormente. Se ele é um alimento completo, aí você pode fazer o cálculo certinho e misturar com a ração, fazer um mix feeding tranquilamente, que não vai ter problema. Se a gente está falando de líquido de água, há vontade. Há vontade. Aí o nosso desafio é estimular eles a ter uma ingestão hídrica adequada, porque, principalmente gato, não gosta tanto de ingerir água. Então, a gente tem que favorecer o máximo no ambiente para que ele beba. Então, dicas são, deixar sempre vários potinhos de água pela casa, então, tem um na cozinha? Deixa lá, mas também coloca um na sala, coloca um no quarto que ele gosta de dormir, sempre, ou às vezes ele gosta de ficar pendurado de uma prateleira, deixa um potinho lá também. Sempre, para que ele esteja perto, passe ali e beba um pouquinho de água, sabe? Claro, a água a gente vai deixar sempre fresca. Se ele gostar de um gelinho, pode pôr um gelinho. Se ele gostar de um guarda-chuvinho ali, vai que ele se sente num resort. Qualquer coisa que estimule, né? Qualquer coisa. A criatividade é o limite. É o seu limite. E, em casos de gatos, eles gostam muito de água corrente. Então, você pode colocar fonte, se puder colocar mais de uma fonte, ótimo pela casa, né? Claro que vai depender do tamanho da casa. Se for uma casa menor, você não precisa espalhar tantos potes. Se for uma casa maior, um sobrado, você já coloca na parte de cima, na parte de baixo. O máximo para você estimular a quantidade de água. E aí, a gente tem um detalhe também, que seria a quantidade que você pode colocar na recriação. Aí não vale tanto para gatos, vale mais para cachorros, que você pode estimular as brincadeiras com alguns petiscos, digamos assim, congelados no gelo. Coloca o petisquinho numa bolinha de gelo, ou você pode fazer um sorvetinho com um caldinho do sachê, e ele vai lambendo, brincando, e aquilo vai aumentar a ingestão hídrica dele também. Muito boa, né? Muito boa. Adorei essa dica. Então, a gente falou hoje sobre dicas para alimentar e nutrir os pets da melhor forma. E aí, você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os amigos e clique no sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas, Ana. Um excelente dia para você. Muito obrigada, Su. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito bem. E aí, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho